Lição 13, Josias e seu tempo. Josias também foi um dos melhores reis de Israel. Ele começou a reinar com oito anos de idade. Nós vimos na aula passada a história do rei Ezequias. Então nós temos Ezequias. Depois de Ezequias tem Manassés, que é o pior rei de Israel. E é através do reinado de Manassés que Deus anuncia que o povo vai ser levado cativo para a Babilônia. Depois de Manassés nós temos Amon, que também seguiu os passos de Manassés. E agora nós temos Josias, filho de Amon. Então ele é filho de Amon, neto de Manassés e bisneto de Ezequias. Mas Josias com oito anos de idade, com essa idade ainda, ele se torna um dos melhores reis de Israel. Porque ele é um rei que, por mais que o seu pai e o seu avô foram terríveis em vários aspectos, ele então se volta para Deus. Mesmo quando criança, ele ordena para que a purificação do reino aconteça. O que ele fez? Qual foi uma das primeiras ordens dele? Ele manda destruir tudo que não seja de Deus. Então todos os ídolos, postes, ídolos, como nós vimos na aula passada, nós temos os ídolos, postes, ídolos e os altos. Ele mandou destruir os três. Ele não acertou nem os altos, nem os altares feitos para Deus fora do templo, ele acertou. Outro detalhe, não só no reino de Judá, ele mandou destruir até fora do reino. Até na cidade de Betel, que era fora do reinado de Judá, ele mandou destruir isso em todo o território de Israel. Tanto era o compromisso que Josias tinha de que o povo adorasse somente a Deus. Olha só o que diz aqui em 2ª Reis, capítulo 23. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E matou todos os sacerdotes dos altos que haviam ali, e depois voltou para Jerusalém. Ele fez uma reforma geralzona mesmo, se não é de Deus, destrói tudo. Josias tinha um compromisso muito grande de fazer essa purificação do reino. Então ele reconstrói o templo que estava em ruínas, foi deixado de lado por causa de Manassés e Amon, que não adoravam a Deus. Então ele reconstrói ali o templo e chama todos os levitas músicos para supervisionar essa reforma. Mas é interessante que, por mais que Josias, como rei, ele se converteu ao Senhor, buscou ao Senhor, fez essa limpeza inteira, o povo não se voltou para Deus. O rei, sim, mas o povo, infelizmente, não tinha se convertido completamente a Deus. Eles viram o templo mais como um jeito de proteção. Ah, vamos reconstruir o templo aqui, esse Deus aí deve nos proteger dos inimigos. Mas aí nós temos o profeta Jeremias. Olha só o que o profeta Jeremias fala para esse povo. O rei Josias era um grande rei, temente ao Senhor, mas o povo não. Então, o que o povo diz? O povo, no seu dia a dia, não adorava a Deus, não obedecia a Deus, não salva o Senhor, mas na hora do aperto ia lá para o templo. Ah, aqui no templo nós estamos salvos. Então, o profeta Jeremias chama o povo ao arrependimento. A rei descoberta da lei, na reforma do templo que Josias manda fazer, eles acham o pergaminho com a lei de Deus. O esclima vai levar para o rei e o lei pede que esse pergaminho seja lido. E quando o pergaminho é lido, diante da presença do rei, diante de Josias, Josias, então, ele se rasga ao Senhor, coloca panos de saco, fala assim, gente, está ferrado, porque a gente está muito longe do que Deus quer de nós. Bate um desespero no rei Josias, um temor de querer agradar a Deus e fala assim, e de consultar a Deus pelo povo e por mim, por todo o Judá. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Então, a profetisa Ulda confirmou que os juízos de Deus se cumpririam. Falei assim, ó rei, isso que está escrito aí vai acontecer com vocês, porque vocês andaram fora do caminho do Senhor. O que Deus falou para Manassés lá atrás vai acontecer, né? Mas porque você, rei Josias, se converteu ao coração do Senhor, promoveu essa reforma, esteve diante do Senhor, está ali com ele, é fiel a ele, você não vai ver isso, mas Deus ainda vai castigar o povo de Judá. Josias se agradou que morreria em paz, né? Mas também ficou temeroso, porque Deus ia punir o povo de Judá. Então, Josias chama todo o povo à liderança e renova uma aliança com Deus. Olha lá de 2 Reis 23, 2. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para os seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma. E desde a infância, a gente vê ali o compromisso de Josias, desde quando ele assumiu o reinado com 8 anos. Ele promove essa limpeza em Judá e Israel, ele reforma o templo, descobre a lei, vê que o negócio não estava muito bonito para eles, Deus confirma a palavra, mas diz que ele seria salvo. Mas mesmo assim, ele renova uma aliança ao Senhor. Ele, como pessoa, fez isso. Mas o povo não. Apesar de tudo isso, o povo não se voltou totalmente para Deus. O povo continuou pecando contra o Senhor. Mas mesmo assim, a gente vê, amados, que nessa história de Judá e de Israel, principalmente de Judá, nós vemos que Deus em sua infinita graça e misericórdia protelou, postergou para que o povo pudesse se arrepender. Mas, infelizmente, ante ao não arrependimento, vem o cativeiro da Babilônia e o povo de Judá também levado para a Babilônia. Amém?